Oi gente, professora Daniela Lira, vamos para mais uma questão? Por que existem anos bissextos? Eles foram instituídos porque cada ano não tem 365 dias exatos. Na verdade, o período em que a Terra completa uma volta em torno do Sol é de 365 dias e 6 horas. O ano bissexto foi o jeito que os astrônomos encontraram de compensar essa defasagem. A cada 4 anos acrescenta-se um dia, o 29 de fevereiro, ao nosso calendário. O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2016 foi o último ano bissexto. Porém, há casos especiais de anos que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. Pois, não são bissextos. São aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi o último caso especial. Bom, gente, 1900, como ele fala, termina em 00. Porém, não é bissexto, porque 1900 é múltiplo de 100, mas não de 400. Então, ele é aquele caso especial. O nosso objetivo é encontrar o próximo caso especial, que, apesar de terminar em 00, ser múltiplo de 100, não é bissexto, porque não vai ser múltiplo de 400. Bom, então a gente vai começar a partir do 1900. Se ele é múltiplo de 100, então vou acrescentar mais 100. O próximo ano seria o ano 2000. 2000 termina em 00, múltiplo de 4 é múltiplo de 100 e é múltiplo de 400. Então, não é esse o caso que a gente procura, tá? Acrescentando mais 100, visto que ele é múltiplo de 100, o próximo ano encontrado seria 2100. 2100 termina em 00, ok, múltiplo de 4. Múltiplo de 100, porém, não é múltiplo de 400. Então, esse é o caso que a gente está procurando. E a questão pede a soma dos algarismos do próximo ano, que será o caso especial. 2100 é o próximo caso especial. Somando os algarismos, soma 3. Opção, letra A. Até a próxima, gente!